Ae doidão, nem desacredita tio, já perdeu, perdeu, vai, 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 deixa o parceiro ele tá no caminhão, ae, vai, vai Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo e bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra noite, aqui na voz, demorou a família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Vida Real, certo família? Tá chegando o canal Tico Bilão agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram de vocês aí na tela, fechou? De bate pra outro que vocês vão falando Tico Bilão, já comem a gente assistindo esse vídeo, deixar um salve pra Dulce, pro José Fernando, pro André, pro Lucas, certo? Pro Carlos Henrique e pro Thiago de Bonito Pernambuco, fechou rapaziada? De bate pra outro que meus parceiros, eu tenho um jogo de celular, certo mano? Com a mim e sim, com o meu personagem, com motos, mano, focada aqui no Vida Real, então mano, se você quer baixar, quer jogar no seu celular aí, é só vocês baixarem a menor do grau, vou deixar um tempo pra vocês ver como tá o jogo aí, certo? E vamos de marcha! Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Bilão, certo mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos a gente usou no Vida Real. Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister, pronto, clicou em jogar. Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó, controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro, vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó. Só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada, e é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha. Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo, minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, ó, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros. Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada? Aqui vai estar ajudando bastante. Daqui na... Seguinte, meus parceiros, ó quem apareceu aqui em casa, rapaz, o cabelo vai casar. Fala, rapaz! Fala, meu parceiro ticulinho! Ele falou que ele tá todo lascado, tá fazendo frete todo dia, rapaziada. Rapaz, rapaziada, não tô aguentando a minha trabalha, não, bicho. Botando bronca, meu parceiro. Cê tá doido, amiga. Mas aí, se liga, Paulina, a minha sua vez, você nem viu a alteração do bagulho, meu parceiro, alta... Ó, rapaz! Ficou top ou não? Ficou top ou não? Ficou chique, 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 chique pra ir, ó. Quando a gente fez amor... Mano, você teve... Mano, eu teve a música aqui agora, Paulo. Oxe, ó um louco ali, passa louco de bike ali, hein, rapaz? Quem é aquele cara ali? Mano, eu acho que é meu primo esse maluco aí, viu, mano? Oxe, apareceu um primo aí, foi, Tico? Conheci na cadeia, Paulo, você acredita? Ah, não acredito. Reencontrei, né? E aí, primo? E aí, de boa? Do lado, meu parceiro. Qual que é a boa de hoje? Mano, tô precisando de um dinheiro aí, tem dinheiro pra me prestar aí não? Aham. Isso, Maria. Tá procurando pra dois caras que tá quebrados, meu pai. Dois lisos. Dois lisos. Olha as naves, não tem dinheiro pra me prestar, um trocadinho aí, pô. Oxe, tudo financiado, mano. Fala pro senhor. Ah, não. Mano, e você tá com essas roupas velhas? Mano, eu vou levar você ali na selinha ali, mano, pra comprar umas roupas, parceiro. É seu jeito, hein? Pois é, a gente tá com o parceiro aí, passaram a fita ali pra mim, que é um caminhão da Honda. Dá pra pegar, hein. Será, mano? É que é progresso mesmo isso daí. Que legal isso, hein? Eu sou bom no caminhão, viu? Ó, olha. E aí, o que vocês acham de nós pegar esse caminhão e tal, meus parceiros? Nossa, mano, ó, eu tava quietinho, mano, aí eu vim pra esses lados aqui, mano. E eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando de dinheiro. Eu fiquei tentado, hein? Mano, não aguento mais andar disso daqui, não. Comprei uma pocha ali, Paulinho, cabriolete, tá ligado? Banco tá pra me tomar ela, mano. Mano, tive que vender tudo, escondi tudo meus bagulho. Nossa. Mas aí, vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá dar um banho de loja nesse cara primeiro, né, mano? Mano. É, mano, ele tá logo com cheiro de jorilha. Vou te levar pra fazer um atacante. Pera aí, deixa eu puxar o carro, tá ligado? Vou te dar um Malbec, parceiro. Você usa pelo menos um Malbec também, mano. Ele tá logo com cheirão de urina, tio. Ó, as idelas. Ele tá cheirinho de urina. Entra no carro aí, pode entrar aí e ficar suave, porque aqui é nave, pô. Aqui. Entra na frente aí, Paulinho. Vambora, pô. Ô, parceiro. Não tá, papai, minha mente tá meio... Deixa a mulher passar aí, ó. Olha só a música aí, Paulinho, ó. Se liga nessa música aqui, ó. Presta atenção, essa música é sua, viu, Paulinho? Presta atenção, ó. Ó, agora, hein. Ó. Oi, tá aparecendo. Tanto vai, o que brotou. Você tá com o cara aí, hein. Você tá com o amor. É chuva, é tempestade, viu, parceiro? O bagulho é louco. A hora é falar pra vocês, mano. Vamos gola... Ô, eu vou deixar o C chave, parceiro. Vou pegar um 12 molas ali na selinha. Vou pegar uma camisa de quebrada. Eita, bagaceira. Já tô duro. Ainda vou bater no carro. Aí vai ficar gostoso mesmo, viu, rapaz? Gostosinho do corte. Ó. Você conhece o Gostosinho do corte? Conhece? Vamos parar aqui o Nives do banquinho. Já vamos descer ali na selinha. Pera aí. Ah, louco. Ô, 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 parceiro. Calma, ó, Zica. Tá acelerado aqui, ó. Calma aí, parceiro. Pera aí, deixa eu encostar aqui o Nives aqui na calçada, senão não passa outro carro na favela, né, mano? Aí. Chega aí, rapaziada. Na favela de nada. Desce aí. Mano, o bagulho já tá no jeito de Copa América, ó. A selinha já mandou enfeitar tudo. O parceiro vai sair zica, hein, parceiro. É hoje. Vou te levar no tatuador, fazer umas tatuagens também. Aí não vai passar tempo. O que que é Copa América, parceiro? É a Copa que vai ter agora, mano. Sua seleção da América, tá ligado? Vai começar agora. Nós mora na onde? Na América do Sul. Aí vai ser só da América do Sul que joga. Viu, hein? América do Sul, continente americano, cercado de oceano. Ó, não mora na América não, mano. Ô, ô, ô. Você é louco? Olha aquela bola. Você mora na rua de talo? A bola pula bem no pé do menino. Na cidade, mano. Esse menino é meu amigo. Ó, faz o seguinte. Escolhe sua roupa aí, certo? Não vai dar um corte aqui, rapaziada. Quando ele estiver nos kits, volta o vídeo lá do tatuador. Fechou, meus parceiros? Tá bom demais. É louco, Pauli? Moleque grita demais pra fazer tatuagem, rapaz. Meio frangão, né, Tico? Nossa, finalmente acabou, mano. Cadê? Deixa eu ver. Ixi, essa aqui do braço é fake. Essa do braço. A do pescoço não. A do pescoço é de verdade, ó. É logo de renda, Tico? Eu não aguentei fazer a do braço, eu colei. Nossa, doeu muito, parceiro. Louco, mano. Não aguentava, não. Olha, eu só tô do braço aqui na tatu, fio, ó. Olha que o pai... Eu não tenho nenhuma. Só o Pauli que não teve... Não, e ele falou que eu sou frango lá. Não tem nenhuma tatuagem lá. Para, né? Mas aí, vamos fazer o seguinte, mano. Eu fiquei sabendo que os bigodes já levavam as motos lá em casa já, mano. Pra cena. Já era. Mano, eu falei pros caras arrastar no meu barraco, mas ficar levando motos roubando lá no meu barraco. Esse bagulho é ser louco, Tico. Lá no meu barraco. Olha, mano. Vamos fazer o seguinte, então vamos lá pra casa, certo, rapaziada? O bichão ficou como, mano? O bichão ficou D agora, hein? É o Z. Pegamos lá no bazar da Celinho as camisas lá, rapaziada. Aqui tava jogada, certo? Pegamos na promoção, família. Porque ele tá todo mundo quebrado. Nós só lavamos a camisa ali, nem secou, ele já botou no corpo, mano. Tá ligado? Pois é, até que o cheiro é maciante. É, cheiro de maciante. Tava molhando o banco do Nives aí todo, né? Eu já tinha molhado já. É couro, né? Vixe, não tinha mijado na roupa, hein? Vixe, vixe, mano. Vixe, mano. Mó fedor de urina, mano. Por isso que tá cheirando urina, parceiro. Ah, você é louco. Você é louco. Vamos encostar lá, vamos ver qual foguete que os caras deixaram lá em casa, rapaziada, certo? E vamos de marcha, mas parceiro, vamos soltar um somzinho aqui. Vê se eu acho um funkzinho aqui, rapaziada. Vamo ver. Vamo ver o que tu acha um funk aqui. Olha, um igzão aí, ó. Consegui, eu te encontrei. Mas a visão de lá, se a sua muda, muda. Já que me dê na cura, eu vou entrar na sua mente. Eita bagaceira. E o Nivuzão lá, né, rapaz? Tá aqui. Ó. Eita bagaceira. Tô chegando, rapaziada, em casa, não só cheio pra nós ver. O que tá esperando nós lá, hein? Vamos virar aqui. Ah, é, mas essa fita é concreta, né, meu mano? O caminhão vai passar, não tem escota, não tem nada, né? Nada, tá sozinho. Eu vou falar pra você, nós vamos ali na favela buscar as peças, porque nós não vai tomar o bagulho na mão, né, e no grito. Vamos ali buscar as peças ali, mano. Vamos lá pra vocês. Dois vinte e dois, certo? Eu tenho um já, vamos buscar dois por seis. Vou dar de presente pra vocês, esses vinte e dois. Vocês vão andar correndo. Eu não quero essas passadas aí, não, parceiro. Ixi. Ó, os foguetes, rapaziada. Cê é louco, o XTzão e o Antranza Alpão. Mas aí, eu vou fazer o seguinte. Já tá pelo certo, vem. Vamos nas motos lá buscar as peças. Muita aí, muita aí. O outro ficou lá dentro da casa, né, cara? Louco, mano. Cadê ele? Oxi. Vai eu aqui, ó. Vai com tua moto lá buscar as peças? Ah, deixa eu ir com você, então. Muita aí, vai levar, vai arrastar o bagulho. Ó, bora, vambora, vambora. Já vamos passar, já vamos abastecer, né, mano? Porque a gente precisa de gasolina pra fazer a fita, né, também. Certo, rapaziada, mano? O bagulho tem que dar certo, meus parceiros. Não pode dar errado a parada, viu, mano? Calma aí. Aê, caminhão. Vambora, 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 meus parceiros. Cê é louco, mano. Essa fita, mano, vai dar o que falar, viu? O bagulho vai dar o que falar, viu, rapaziada? De ele pegar as armas na favela, no barraco bomba. E o bagulho vai ser daquele jeito, meus parceiros. Se o Bico não acreditar, o pai já baixou o Tico Vilão das quatro faixas de novo, rapaziada. É o Tico Vilão das quatro faixas. Tá ligado que o pai era o paizão das quatro faixas antigamente, né? Protocolo espanamericano, fica na faixa. Mano o Guidão, desce do jaco, tira o cap. O bagulho é louco, tio. Logo o iguinho da capital. Desce aí, rapaziada. Vamos pegar os 22 ali em cima, certo, família? Vamos abastecer as motos. E quando a gente estiver indo pra fita, a gente bota esse videozão pra não meter mais, meus parceiros. Vamos buscar esse caminhão. Quero ver desposição, hein? Vambora. Rapaziada, meus parceiros, dá atenção. Tamo aqui no posto, já abastecemos os cavalos. Os parceiros já pegou as peças. Cadê? Mostra a sua aí, fiote. Aí, ó. 22zinho, certo? Na boa neurose. Cadê o do Paulo? Ó, douradão. Certo. Logo de ouro. Mas aí, vamos fazer o seguinte. Vamos meter marcha, certo, meus parceiros? Muta aí, Paulinho. Vambora, vambora. Vambora, parceiro. Vamos meter marcha, certo? O bagulho é a fita, foi o seguinte, mano. O bigode falou. É o seguinte. Lá tá o caminhão, certo, meus parceiros? O estacionamento tá acabando de ser carregado, certo? O tempo não chegou lá, o caminhão já vai estar carregado, já vai estar saindo. Então, vamos acelerar, vamos puxar. E é o seguinte, mano. A gente vai pegar. Tem um segurança só, mas o cara falou que o segurança não fica armado, certo? Mas, vamos ver. Vamos enquadrar o bico. Vamos ver se ele tá armado, certo? Se ele tiver armado, já toma dele. E, ó. E, ó. Eu e o parceiro aqui, vamos fazer a contenção, certo, Sancho? E o Paulinho aqui, meu parceiro, vai pegar aí o caminhão. Fechou que a gente enrola em caminhão, essas paradas? Então, deixa com ele o caminhão. E, mano, ela vai subir lá pro morro, certo? Não deixar esse caminhão jogado num morro ali na mata, meus parceiros. E depois, tá ligado? Depois só de vender essas motos. Depois é só felicidade. Vender. Praia. Água de coco. E já era, meus parceiros. Certo? Então, vamos de marcha, meus frutos. Daquele jeitão. Tamo chegando já aqui, meus parceiros. Vamos torcer, mano, pra dar certo essa fita, mano. Certo? Aí você vai puxar na frente aí, pra onde que é, pra eu levar a caminhada, meu charato? Eu vou puxar, vou puxar, vou puxar, tá ligado? Certo, meus parceiros? Então, vamos de marcha, daquele jeitão. E vai dar certo, meus parceiros, tá ligado? Se o bico desacreditar é pra reta, fio. Tá ligado? O bagulho é louco. Ah, nós é neurose. Cadê? Tico é neurose. Tá ligado? Vamos, cadê, meus parceiros? Aqui, ó. Chega aí. Ó, ó lá, tá vendo o caminhão lá, meus frutas? Vamos fazer o seguinte. Vamos de vez, vamos chegar daquele jeitão. Vai, 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 perdeu, perdeu. Certo? Agora, hein? Vamos, vambora. Vai, três, dois, vambora. Amor. Aê, doidão, nem desacredita, tio. Já perdeu, perdeu. Vai, 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 vai. Já era, já era, já era, já era. Vai, 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 deixa o parceiro aí tá no caminhão, aí. Vai, vai, sai andando. Vai, vai, multa no caminhão. Vai, 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 vai. Vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapazes. Vai, 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 vai. Vai, custo o bone, custo o bone. Vixe, 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 pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Engate o caminhão, engate o caminhão. Pera aí, parceiro. Aê, 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 aê. Vamos embora, tô esperando. Vai, truque. Tacanaixa, tacanaixa. Tô esperando aqui na frente, parceiro. Tô esperando ver se vai vir polícia, o bagulho tá louco, tio. Pode ir pra, xará. Cadê? Tá vindo? Você desceu pela contra a mão, Zica? Pera aí, Zica, pera aí que o caminhão tá doidão aqui, maluco. Tô te esperando aqui na frente, parceiro. Aí, aí. Pode ir pra, pode ir pra. Vambora, vambora. Tô dando a contenção aqui. Se vir alguém, uma viatura... Pode ir pra, pode ir pra. Tó que 22 ainda não vai arrumar nada, mas tá ligado. Vamos embora. Vai da frente, Zivicão. Vambora, vambora. Aê, pio. A rocha no manete que não vai subir esse morro aqui, Paulo, com o caminhão. Não, é. Aqui, ó. Vai ter que subir aqui, parceiro. Já acelera, parceiro. Nas quatro faixas, tipo que manda. No protocolo pan-americano. No protocolo pan-americano. Rapaz, acho que eu vou buscar uma pan-americana no trecho pra mim. Já que eu não tô conseguindo comprar também. É aqui, né? É. Mete em marcha. Pera aí, parceiro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos subir no bagulho. Vamos deixar o caminhão trocar. Vai, as galera. Pega aí, Fih. É, se não bagulho. Aqui já não tem final, parceiro. Tá ligado. Deixa aqui. O atreador aqui já... Aqui já é minha, já. Tá ligado. Já começa a falhar, já. Vamos arrancar. Caminhãozinho meio... E vocês sabem onde que os caras estão rastreador no caminhão, né, pô? Já vamos tirar. Você abre o capu dele aqui e vamos arrancar fora. Foi igual o meu? E vamos jogar ele dentro do mar ali, ó. Cadê? O caminhão dentro do mar? Rastreador, né? Aí, para aí. Pronto. Aqui, ó. Abre o capu dele aí, parceiro. Pra não arrancar o rastreador. Pera aí, Pera aí. Pera aí, Zicão. Olha, rapaziada. Tá na mão dos D, hein, Fih. Daquele jeitão. Haha, moleque. Abriu aí? Não. Aê, abriu, abriu, abriu. Vamos arrancar aqui. É onde que fica, Paulo? Pra não arrancar já, já joga ali na praia. Encerrar esse vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Rapaz, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Já era. Vamos achar esse rastreador. Tô dando uma bizoiada aqui, rapaz. Mano. Eu acho que é aqui, Paulo. Ó, o vermelhinho aqui, né não? Pera aí, pera aí. Tá saindo aqui. É desse lado aqui, ó. Ah, é? Achou? Rapaz, estouramos. Já era, desclicou já. Então vamos jogar lá dentro do mar pra não encerrar o vídeo. Desmultando a motoca, deixa o caminhão aí. Pode jogar lá, patrão. Vambora, vambora. Rapaziada, meus parceiros. Buscamos o caminhão certo da Honda, meus. Daquele jeitão. Mas eu vou deixar esse vídeozão por aqui. Vamos jogar o rastreador na água. Fechou? Então quem gostou do vídeo, deixa o like. Passa no canal dos moleques. Tamo junto, forte, amado de pilão. Até a próxima. Falou, valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí